Pois é, meu amigo, o bicho pegou, a chapa esquentou, fala do jeito que você quiser. Mas o fato é que a decisão do STF de ontem gerou um conflito grande. Pois é, você deve estar sabendo que o Supremo Tribunal Federal, ele simplesmente atropelou, ignorou, humilhou o Congresso Nacional, tomando uma decisão que é prerrogativa única e exclusivamente do Congresso. Não é prerrogativa do STF. E aí, matéria do antagonista, o STF descriminaliza maconha e dá 18 meses para o Congresso regulamentar o tema. Não só invadiu a atuação do Congresso, como ainda intimou, falou, ó, vocês têm um ano e meio para resolver isso aí. Arruma, dane-se, eu estou mandando. Os ministros ainda vão definir em julgamento nessa quarta-feira qual vai ser a quantidade máxima de maconha a ser considerada para uso pessoal. Talvez tenha sido um dos julgamentos mais vergonhosos que o Brasil já viu. Inclusive, o Toffoli, durante a votação, ele meio que disse que não precisa do Congresso mais. Ele falou que o STF é eleito por mais de 100 milhões de pessoas. É, ele disse que vários presidentes indicaram os ministros do STF. Então, o STF pode se considerar legitimado a fazer leis. Afinal, pode invadir o segmento do legislativo quando bem entenderem. Tá, mas a grande verdade é que o Congresso não gostou muito disso e estão pressionando, inclusive, o Pacheco. O Mourão fez o seu comentário. Ele escreveu o seguinte. O STF, hoje, ao formar maioria para descriminalizar o porte de maconha, consolida a marca do ativismo judicial. Guarda essa palavra. Ativismo judicial no país. Violando e ultrapassando a competência do Congresso Nacional, onde estão os verdadeiros representantes eleitos pelos votos do povo brasileiro. Como não temos fazenda de produção legal de maconha no Brasil, hoje é dia de festa no crime organizado. E é óbvio que hoje o crime organizado tá soltando fogos aí e tá todo feliz. Pois é. Se tem um senador, por quê? O Pacheco virou o alvo aqui das críticas principais. Afinal, segundo a maioria dos senadores que se manifestaram, Cleitinho, Mourão, dentre outros, a grande questão é a grande omissão do Pacheco, que tá deixando o STF fazer isso e que já tinha que ter agido, inclusive com impeachment, em alguns ministros do Supremo, por violação das suas prerrogativas. O Paulo Martins, que é um forte candidato aí agora à Prefeitura de Curitiba e, posteriormente, talvez até o Senado Federal, fez o seguinte comentário. Foi duro contra o Pacheco. Rodrigo Pacheco é frouxo, dissimulado e manipulador. Tem cultura jurídica para notar os abusos do STF. Ao invés de tomar uma atitude, deixa o regime agir e, em seguida, faz pronunciamentos indignados, mas sem efetividade, para alimentar expectativas. Acha que só ele é esperto. Ou seja, muita gente disse que não concorda até com o Paulo Martins. Não acha que ele é frouxo. Acha que o Pacheco faz parte de tudo isso. O Pacheco simplesmente não se importa. A crítica é que, depois do STF ter liberado o uso de maconha, papel que era do Congresso Nacional, o Pacheco só fez uma notinha. Uma notinha pífia, diga-se de passagem. Matéria do Globo. Eu discordo da decisão do Supremo Tribunal Federal. Eu considero que uma descriminalização só pode se dar através do processo legislativo e não por uma decisão judicial. É o que disse o Rodrigo Pacheco. Tá, e daí? Discorda? Não gosto? Mas e daí? Vai ter alguma atitude? Alguém vai tomar alguma atitude? Tá, o Lira resolveu ter mais peito e coragem do que o Pacheco nessa história aqui. Folha de São Paulo. Lira reage a STF e instala comissão para analisar a PEC das drogas na Câmara. Então ele instaurou uma comissão justamente para ser uma reação do Congresso contra o STF, uma vez que isso já foi votado no Senado. O presidente da Câmara, o Arthur Lira, oficializou a designação da comissão especial que irá analisar a PEC das drogas. O ato foi publicado nos canais oficiais da Casa nessa terça, no dia 25, após decisão do Supremo Tribunal Federal em julgamento sobre o tema. A PEC constitucionaliza a criminalização de porte e posse de drogas. Ela foi apresentada por Pacheco e aprovada por ampla maioria em abril pelos senadores. Nessa terça-feira, o STF formou maioria para descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal. Pacheco afirmou que respeita o entendimento da corte, mas disse que a medida cria um vácuo e uma distorção jurídica. Pois é, muita gente comemorou a decisão do Arthur Lira por ser pelo menos uma reação, começar uma comissão para discutir o assunto, para colocar em votação e aprovar em lei. O problema é que, no final das contas, a gente sabe o resultado. O Bruno Zabelli fez a publicação urgente. Arthur Lira parte para cima do STF e acaba de criar uma comissão especial para analisar a alteração no artigo 5º da Constituição Federal, criminalizando o posse e o porte de drogas sem autorização legal. Diferente do Pacheco, Lira parte para cima, em resposta à interferência do STF no Legislativo. O Arthur Lira acaba de criar uma comissão especial que irá analisar a PEC 45, a qual propõe a proibição de qualquer quantidade de posse de qualquer drogas. Enfim, se aprovar, se for aprovado aqui, o Congresso aprova, vai para a mão do Lula. O que o Lula vai fazer? Vai vetar. Ah, mas se o Lula vetar, volta para o Congresso. E o Congresso pode derrubar. Sim. E aí? E aí o Lula, ou o PSOL, ou o PT podem recorrer e o STF derrubar de novo. Resumindo, o Congresso Nacional está de cócoras para o STF, pode fazer nada, 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 nada. Essa é a realidade dos fatos. A única pessoa que realmente pode fazer alguma coisa contra o STF com uma pressão maior é o Pacheco pedindo um impeachment do STF e comprando briga maior. E a coisa é tão escancarada, lembra do Fux? Em Fux, We Trust, foi a fala do Sérgio Moro falando que o único que ele confia dentro do Supremo Tribunal Federal era o Fux. Pois é, o Fux discordou do resto da galera. Fux exalta o parlamento em julgamento sobre a maconha. Nós não somos juízes eleitos. Ou seja, não podemos exercer o ativismo judicial. Eu vou colocar o trecho aqui para que você acompanhe a matéria do jornal Metrópolis. Também não se podem desconsiderar as críticas, o Stoffer tocou nisso agora, as críticas em vozes mais ou menos nítidas e intensas de que o Poder Judiciário estaria se ocupando de atribuições próprias dos canais de legítima expressão da vontade popular. Reservada apenas aos poderes integrados por mandatários eleitos. Nós não somos juízes eleitos. O Brasil não tem governo de juízes. E é por isso, e aqui foi mencionado pelo ministro de Estópolis, que se afirma e se critica com voz intensa o denominado ativismo judicial. O ponto mais interessante dessa fala do ministro Luiz Fux foi nós não somos juízes eleitos. E não são. São escolhidos. Não tem o poder do parlamento. Não tem direito de fazer leis. E citou que realmente há críticas e vozes contundentes contra o chamado ativismo judicial. Realidade essa que ninguém nega no Brasil. O ativismo judicial existe. Para quem não sabe, ativismo judicial é quando os juízes passam a tomar ações políticas. Estão agindo como políticos. Alguém discorda disso? Mas o Fux não parou por aí, não. Continuou depois do golinho d'água. Nós assistimos cotidianamente com a satisfação a eleitor. Então manda para o Poder Judiciário. Aí inicia-se o uso moderado das ações constitucionais. Você entendeu o que ele falou nessa segunda parte? É simples. O político não quer sujar a mãozinha decidindo e votando em descriminalizar o porte de drogas. Manda para o Judiciário que o Judiciário não deve nada para ninguém, para eleitor nenhum. Não precisa banar o Rabin. Diga-se de passagem. E aí os políticos conseguem fazer a agenda progressiva deles progressista deles jogando tudo nas costas do Judiciário. O Fux aqui foi cirúrgico ao dizer isso. E essa é a realidade. Um bando de político covarde que não quer mostrar realmente quem é e o que pretende e manda tudo para a mão do Judiciário. E o Judiciário conivente com esses mesmos políticos covardes. e extrapolam os seus poderes indo até o poder legislativo. Não pode isso ser considerado normal. Partindo para a próxima matéria. Vamos falar do Carlos Bolsonaro agora. Notícia do Terra Brasil. A Polícia Federal deve indiciar também o Carlos Bolsonaro por espionagem ilegal no caso da BIM. Paralela. Lembra do caso Ramagem? Pois é. Eles acusam que o Carlos Ramagem que o delegado Ramagem ele tinha uma BIM paralela e que tinha o Augusto Heleno o Carlos Bolsonaro dentre outros. Nessa BIM paralela eles monitoravam localização de opositores políticos do Bolsonaro. A gente já falou por A mais B que o governo Lula fez coisa muito pior e ninguém fala nada. A gente já mostrou para vocês que durante a pandemia foi feita solicitação para que as operadoras de telefone dessem a localização das pessoas para saber se elas estavam cumprindo ou não o isolamento social. Então assim é uma conversa que vem mas não convence muito. O vereador Carlos Bolsonaro filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deve ser indiciado por espionagem ilegal pela Polícia Federal no caso da BIM paralela lembrando que ele já foi alvo de busca e apreensão nesse caso. Além dele Alexandre Ramagem deputado e ex-diretor-geral da BIM que deve disputar a Prefeitura do Rio de Janeiro também deve ser indiciado. As informações foram divulgadas pela CNN Brasil. A PF investiga a suspeita do uso indevido da estrutura da BIM durante o governo Bolsonaro para monitorar ilegalmente autoridades públicas como os ministros do STF Gilmar Mendes e Alexandre de Moraes o ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia além de jornalistas e adversários políticos as investigações apontam 33 mil casos de monitoramento através do software First Mile e aí a acusação é de que quem fazia essas investigações inclusive aliados do Bolsonaro também eram investigados eram concursados da BIM tá mas agora o Carlos Bolsonaro faz parte aí da investigação da Polícia Federal tá vamos lá pessoal matéria sobre economia impostos sobre grandes fortunas tem apoio de 70% dos brasileiros tá então imposto sobre grande fortuna é você pegar os bilionários aí e tacar imposto em cima dele e aí os brasileiros inteligentíssimamente são todos a favor de taxar as grandes fortunas afinal dá algo em torno de 2 trilhões segundo eles se você taxar as grandes fortunas no Brasil o problema é que o governo Lula anda dando desconto para o Odebrecht anda gastando com viagem não vai resolver nada vem cá o brasileiro precisa parar de ser otário a palavra é essa é otário mesmo vem cá aqui eu tô falando eu acho que eu tenho pelo menos alguma propriedade pra falar vocês sabem que eu sou mestre pela Universidade de Miami em comércio internacional então eu sou acostumado a saber o que acontece com o dinheiro de um país pro outro taxa milionários e super ricos grandes fortunas aqui no Brasil pra você ver todo mundo correndo pro Paraguai pro Uruguai você vai ver isso acontecer ou pra pra Bahamas pras Ilhas Caimã lugares onde não tem esse imposto e a aplicação é do imposto territorial então o brasileiro que fala ai taxa todo mundo eu quero ganhar minha vida só com o auxílio do governo taxando grandes fortunas sabe o que vai acontecer com esse brasileiro? nada porque o cara vai correr daqui não sei se você sabe mas foi recorde recorde o número de investidores que tiraram dinheiro do Brasil porque é porque o Lula tá cobrando imposto como se não houvesse amanhã agora vai inventar mais imposto sobre ricos? meu amigo aprende uma coisa se o rico é rico é porque ele não é bobo e se ele é rico é porque ele não quer dar parte do seu dinheiro pra governo nenhum então o que ele vai fazer? ele vai tirar o dinheiro daqui pronto né última matéria que a gente quer tratar com vocês mas não menos importante vamos comentar de novo a fala do Gilmar Mendes fala absurda tá matéria do Poder 360 não há clima para anistiar os presos do 8 de janeiro diz Gilmar Mendes o ministro do STF avalia pedido de anistia como um movimento político retórico que não deve se concretizar por causa da gravidade dos fatos então pra começo de conversa Gilmar Mendes em uma entrevista lá em Portugal falou que não tem que dar anistia pra presos de 8 de janeiro não não e aí a gente não vai nem comentar o fato aqui de que ministros não poderiam ou não deveriam ficar dando opiniões políticas sobre casos que poderiam ser julgados por eles é ilegal fazer isso mas não vamos nem entrar nessa seara vamos entrar só no assunto anistia aqui só pra gente entender então pra preso do 8 de janeiro pras velhinhas pra aquela turma que foi lá depredou mesmo tá mas essa história de golpe de estado é uma balela tá não acredito nisso acho que foi um bando de perdão da palavra um bando de idiota útil que mordeu a isca foi lá e fez quebradeira e devia responder pelas mesmas coisas que a turma do PT responde essa é a minha visão mas quanto a anistia o STF não é contra a anistia é contra a anistia das velhinhas mas a galera da Lava Jato a essa o STF é muito a favor das anistias é só a gente olhar essa matéria aqui do dia 23 de maio né da Catanhede que diz o seguinte quem tramou e como a anistia geral e restrita da Lava Jato o motivo todos sabemos ao que tudo indica as absolvições e anulações em série fazem parte de um acordo do sistema envolvendo a cúpula dos três poderes então é só e aqui quem está falando sou eu é o Estadão através da Eliane Catanheda é só um acordão entre a cúpula do Legislativo Executivo e Judiciário pra que? pra liberar um bando de corrupto através de anistia ah então deixa eu ver se eu entendi ok anistiar velhinhas não podem são violentas demais anistiar político empreiteiro corrupto tá tudo bem tá tudo bem é o Brasil quer outro exemplo? vamos pegar o site do próprio STF o STF suspendeu multas de 8,5 bilhões da antiga Odebrecht e autoriza a reavaliação do acordo de leniência da operação Lava Jato o Lula acabou de dar 50% de desconto aí pra turma da Lava Jato pra empreiteiras corruptas tá tudo bem pra você? tá tudo normal? isso aí chama anistia tá? tem mais matéria da Gazeta do Povo o STF supera os próprios limites com anistia dos delitos de corrupção da Odebrecht anistia dos delitos de corrupção ah, então entendi anistia pra corrupção pode pode com toda certeza tem mais? tem matéria do consultor jurídico Toffoli diz que José Dirceu corrupto condenado tem direito a pedir a anistia olha só o José Dirceu tem direito a pedir anistia imagina só nos casos de corrupção quantas pessoas não morreram à beira de um leito de hospital porque não podia ser tratado porque faltava dinheiro ah, mas essa gente corrupta não é tão perigosa assim não é verdade? vamos dar anistia pra eles? vamos pegar a Globo também só pra gente fechar com chave de ouro Barroso concede perdão perdão é anistia tá gente da pena de José Dirceu no mensalão do PT o ex-ministro do STF atendeu a aparecer da Procuradoria-Geral da República com base em indulto natalino o ex-ministro da Casa Civil permanecerá preso por condenação na Lava Jato já passou também mas teve perdão anistia indulto e mais do que possa ser então o Brasil só passo uma mensagem pra vocês cara corrupção no Brasil tá tudo certo a turma vai se juntar vai juntar a cúpula dos três poderes como disse a Catanhede e vai passar uma borracha em cima disso dando anistia mas monstros que usam camisa verde amarela a esses não não é clima político pra isso tá certo? obrigado pessoal daqui a pouquinho a gente volta tá? põe água no feijão aí que a gente volta daqui a pouco pessoal vou pedir ajuda pra vocês se puder compartilhar dar o like se não tiver apertado o sininho aí aperta por algum motivo os meus vídeos não estão sendo entregues tá? então tem muita gente reclamando que os vídeos não estão sendo notificados ou que quando abre o YouTube ali não aparece na tela inicial então você puder dar o like aí clicar no sininho deixar um comentário isso aí eu ajudo a gente se você tá gostando do nosso trabalho aqui tá bom? abraço fica com Deus e eu vejo vocês no próximo editorial tchau